Você gosta de caixa Bob? Então está no vídeo certo. Nosso amigo Dieguinho, diretamente da Bahia, vai mostrar pra vocês a caixa Bob que ele tem. A caixa respeitada deve ter gastado uma grana boa aí nessa Bob. Se espelha na Bob aí, papai. Se espelha aí. Ele vai mostrar todos os componentes dessa Bob. Tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Obrigado, amigo. Mas antes de começar o vídeo, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo estiver vermelho. Agora ainda mais um em vermelho, né? Cinza, preto, não sei. Roxo. Se inscreve aí, papai. Aperta no vermelho. Vermelho não, porra. Aperta no cinza aí pra você não perder nenhum conteúdo porque todo dia aqui tem dica de solta motivo. Então vamos lá pra esse som massa aí, nosso amigo Dieguinho. Vai mostrar a caixa Bob dele respeitada. Chama na pressão. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Fala, Railan. Boa noite, guerreiro. Finalmente a bichinha aí, ó. Pra poder levar pro canal. Espero que você goste. Vamos mostrar essa belezinha aí que já era pra gente ter levado pro canal já tem um tempinho, mas... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Deus sabe de todas as coisas. Eu vou começar aqui por ela aqui. Vamos ver o que ela tem aqui. No começo tem aqui duas TI JBL. É... Quatro. Quatrocentos e cinco. Temos aqui dois médios de doze aqui da Eros. 902H, especial, muito usado aqui. E... E o famoso grave. É... O Thunder 3K7 de 18 polegadas, ó. 18 polegadas. É... Dois médios de doze. Quatro cornetas e dois TI. E tem aqui também o sistema VU. É... E o LED interno. De dentro das caixas. E... Mostrar também, né? O estrobo. Rapaz, esse estrobo aqui deu problema, não? Mano, esse problema... Eu já tinha comprado o outro. Viu, galera? Já tinha comprado o outro estrobo. Porém, não tinha assistido o vídeo ainda do meu amigo Aylan aí. Mas, graças a ele... Graças a ele, deu pra... Pra poder trocar. Troquei. E, tipo assim, uma coisa que eu não entendia. E... Velho, só tenho a parabenizar esse cara aí que... Cê é doido, trazendo conteúdo pra gente aí. E sempre abrindo o olho da gente. Trazendo o que é de melhor pra gente, entendeu? Não tô... Faz isso. Isso é uma bichona! E... Graças a ele aí, ó. Comprei... Quatro. Dois pares. No caso, quatro unidades. E, tipo assim, fiquei muito feliz porque o bicho é forte. Fui pelo vídeo do cara. Graças a Deus, Aylan. É... Fui por você aí e... Não me arrependo, não. Bicho forte pra caramba. E o grave... É o famoso 3x7. Vi no vídeo dele também. Vi no vídeo dele também. Me interessei pra comprar, mas eu fiquei com o pé meio assim. Mas... Também fui por ele. E vamos aqui mostrar a parte de módulo. Aqui estamos com um EX 1600 para as quatro cornetas, 465. É... Tenho aqui um... Um módulo de 400. Eroline. Da... Stetson também. Quatro saídas pras duas TI. Um voltímetro. Pra poder ver a tensão daqui do fundo. Tenho aqui uma vulca. Oito mil pro grave. Só pro grave a belezinha aqui. E tenho... É... Uma vulca cinco mil. Pra... Pra os médios. Pros dois médios. Doutor, faz isso. Questão de fonte aqui. Eu tenho... Uma fonte de 220 amperes aqui da... Da usina. E tenho outra aqui também. Da Gilson. De 200 amperes. Tenho aqui... Uma bateria. 170 amperes da Moura. E tenho outra aqui no fundo. Preciso de mais bateria. Ai, que inveja. Então é isso, galera. Esse é meu projeto aqui. Fico muito satisfeito de mostrar pra vocês aí. E... Através desse vídeo aqui. Também. Quero pedir pra vocês que se inscrevam no canal do... Do nosso amigo aí, Railan. Que o cara é fera. O cara tá sempre aí. Intuitivo aí. Trazendo conteúdos pra gente. Só pra nossa melhora. Não, tá na porrada. E... Graças a ele. Ele tira muito as minhas dúvidas aqui. Acompanho ele desde o início. Então... Sou inscrito no canal e... Velho. Só trazendo os vídeos top daí pra gente. Quero deixar bem claro aí que... Os conteúdos deles são muito importantes pra gente. Porque só traz... Só traz benefício pra gente. E... Conteúdo pra cada vez a gente crescer mais. O projeto foi feito pelo bruxo aqui, ó. O cara que domina aqui a área é Eric Caixas. Esse cara aqui é foda. Esse cara aí fez meu projeto. Tô em... Pensando aqui em mudar o projeto também. Vou fazer outro projeto. Agora, porém, com dois graves desses. Quatro... Quatro milho desses. Espere o próximo capítulo, né? Vou fazer o próximo projeto. E vai ser com... Esse bruxo aqui, ó. Que domina a área aqui. Alô, Eric Caixas. Você é barril, irmão. É... Vamos agora... Mostrar a parte do... Do hack. Esse aqui é o hack. Sempre... Deixando a marca do bruxo aí, né? Eric Caixas. Que... Que é um cara... C2 decepcional. E... Que me ajudou muito no meu projeto. De cara aqui, a gente tem aqui... Um voltímetro da Poecis. Também igual lá na... Na Bob. Como eu tinha falado aqui... O estrobo. Forte demais, velho. Você é doido, velho. Aí, não. Você é foda, velho, velho. E... Tenho aqui dois... Aparelhos aqui. Tenho um DVD. Da Paine. Tenho outro aparelho aqui embaixo. Também da Paine. Tenho uma... Uma mesa aqui da... Da Berig. Muito usada aí nos paredões aí. Tenho também aí um... Um processador. Meu processador é da... Da Expert. Pro 6. E... Se é doido, o projeto ficou muito... Muito forte. A centralzinha aqui do... Centralzinha não. Controle do... Do LED. Interno lá. O sistema VU tá parado. Mas eu vou ajeitar ela ainda. Talvez no próximo projeto. Então é isso aí. Esse é meu projetinho aqui. Do... Do Hack. E vamos para... O que interessa, né? É. Mostra aí. Mostra. Mostra. Vamos ver a qualidade da bichinha. Pra ver se... Se toca certinho. Marcos Rosano. Gráfica Print Max. Galo Paulinho. Lucas do Mini Mercado Luzimar. Me enganar. Se surpresar. Ah, 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 ah. E quando tu chegar... Me ama encontrar o legal... Para e como não começa a sentar. Me ama encontrar o legal... Para e como não começa a sentar. Mais uma moça! Mais uma moça! Mais uma moça! Mas senta, mais uma moça! Mas senta, mais um pouco como está! Estão ao tempo, e se você está! Quem quer melhor? Tá que é o refetor, meu fio e eu reparto Esqueça tudo Quando tu chegar, venha me encontrar Tô legal, então eu tô com pressa a acertar Quando tu chegar, venha me encontrar Tô legal, então eu tô com pressa a acertar Senta, 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 senta Me desfumou, senta, senta, senta Caramba! As faixas a seguir são de frequência pura Certifique-se de que a equalização de sua aparelhagem Encontra-se em flat E os graves e agudos, zerados ou a zero dB Tome cuidado com o volume Pois poderá ocasionar a queima dos seus alto-falantes Agora vou brincadeira no paladão Agora vou brincadeira no paladão Agora vou brincadeira no paladão Com a bandeira no paladão Com a bandeira no paladão A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, fica com Deus todo mundo aí E tipo assim, mais um comunicado aí que vocês se inscrevam no canal do nosso amigo Raylan aí Se inscreva, compartilha, comenta se possível e não esqueça do like, viu? Tamo junto, Raylan, um abraço, forte abraço aí E fica com Deus e tamo aí pro que precisar, viu? Voltamos no próximo projeto, próximo projeto vai ter vídeo também A CIDADE NO BRASIL